É um tal de mexe, mexe, é um tal de rebolado É um jogo de cintura na base do chamegado É um tal de mexe, mexe, é um tal de rebolado É um jogo de cintura na base do chamegado Mas vem, 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 meu nego E vem, vem, vem dançar o meu chamego É bom assim Chamego na base do cacuri, é na palma da mão É no oleola, é jogo de cintura no meu chamegado É na palma da mão, é no oleola, é jogo de cintura no meu chamegado Todo mundo quer saber o que é o chamego É coisa de branco, de índio e de negro Todo mundo quer saber o que é o chamego É coisa de branco, de índio e de negro E é um tal de mexe, mexe, é um tal de rebolado É um jogo de cintura na base do chamegado É um tal de mexe, mexe, é um tal de rebolado É um jogo de cintura na base do chamegado E vem, 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 meu nego E vem, vem, vem dançar o meu chamego É bom assim Chamego na base do cacuri, é na palma da mão É no oleola, é jogo de cintura no meu chamegado É na palma da mão, é no oleola É jogo de cintura no meu chamegado Todo mundo quer saber o que é o chamego É coisa de branco, de índio e de negro Todo mundo quer saber o que é o chamego É coisa de branco, de índio e de negro Mexe, mexe, todo mundo quer saber Mexe, 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 todo mundo quer saber Mexe, 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 todo mundo quer saber 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.